Legal, é isso aí, é jornalista, né? Ficamos amigos depois, mas o que é legal é ver uma geração que eram jovens, né? Na França, particularmente na França, que eram jovens e depois voltam para o Brasil, ficam 15, 20 anos e quando encontram depois o cara olha como se fosse um herói. Aí você sempre sente a importância que você teve no clube e no país. Na verdade foi uma temporada que eu passei na França que marcou muito, acho que foi muito além do futebol, né? Essa relação França-Brasil e a relação minha com o clube dentro e fora de campo. Quando você chega em Paris, todo mundo ainda reconhece, vai lá, é um assédio igual aqui ou não? Parecido ou não? É parecido, claro que tem as gerações que não me acompanharam, mas tem muitos, né? Isso faz parte da cultura, né? De passar a história, contar como é que foi. Então tem muito garoto que nem estava nascido ou não me viu jogar e que me reconhece na rua. Isso, mesmo eu estando morando no Brasil já há 20 anos que eu saí da França. Então isso é uma coisa muito forte, me surpreende, né? Ainda me surpreende algumas reações, mais o respeito que tem lá. Quando eu chego na fronteira, os caras já vão abrindo as portas e isso dá um maior orgulho.